Bem-vindo ao Watchmodo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as entrevistas com celebridades que eram aparentemente inocentes, mas que desde então foram vistas sob uma luz perturbadora devido a mudanças na opinião pública ou controversas envolvendo o entrevistador ou o entrevistado. Número 20 – Justin Roiland Você pode não estar familiarizado com o nome dele, mas definitivamente reconhece a sua voz. Justin Roiland ganhou destaque como co-criador e voz por trás dos personagens principais da comédia de sucesso Rick e Morty. Em 2023, porém, Roiland foi demitido do programa após acusações de má conduta sexual e comportamento predatório contra menores. À medida que o escândalo se desenrolava, ressurgiu o episódio de 2011 do seu podcast The Grandma's Virginity Podcast, no qual Roiland fazia comentários preocupantes sobre sentir atração por menores. Muitos consideraram esses comentários como uma confirmação das acusações contra ele. Embora tenha sido inicialmente inocentado das acusações criminais, Roiland enfrentou uma enxurrada de novas acusações de agressão sexual no final daquele ano, todas as quais ele negou veemente. Número 19 – Chris Delia Em 2020, o comediante e ator Chris Delia foi acusado de assédio sexual e comportamento predatório. Foi alegado que ele havia solicitado fotos explícitas dos seus acusadores, às vezes via Snapchat. Depois que as acusações se tornaram públicas, um clipe antigo da aparição de Delia no podcast The Fighter and the Kid ressurgiu. Nele, a discussão girou em torno de uma professora do ensino médio, que foi flagrada enviando fotos inadequadas suas para um aluno, no Snapchat. Isso inicialmente confunde Delia, pois ele teve a impressão de que tais imagens desapareceram. Mas a sua confusão rapidamente se transforma em espanto quando ele descobre que o conteúdo do Snapchat pode realmente ser salvo. Para alguns, parecia que o comediante percebeu as possíveis consequências das suas supostas ações. Número 18 – Courtney Love Em 2017, Hollywood foi abalada por inúmeras acusações de agressão sexual contra o produtor de cinema Harvey Weinstein. Embora essas afirmações tenham surpreendido o mundo, elas pareciam já ser de conhecimento comum na indústria do entretenimento. Isso ficou evidente em uma entrevista no Tapete Vermelho de 2005 com Courtney Love no Comedy Central Rost of Pamela Anderson. Quando questionada sobre que conselho ela daria para aspirantes a atrizes em Hollywood, Love alertou para ficarem longe de Harvey Weinstein. Após o ressurgimento desse vídeo, Love divulgou no Twitter que ela foi essencialmente colocada na lista negra da empresa de talentos Creative Artists Agency. Por se manifestar contra Weinstein, pode ter levado anos, mas os seus avisos acabaram sendo justificados. Número 17 – Melissa Benoist A estrela de Supergirl Melissa Benoist apareceu no The Tonight Show Staring Jimmy Fallon em 2016, onde compartilhou uma história sobre um acidente doméstico. Ela contou como ela tropeçou em um lance de escadas e machucou o olho ao bater em um vaso de planta. Apesar da abordagem descontraída, mais tarde foi revelado que todo o incidente foi inventado. Em 2019, Benoist corajosamente compartilhou a sua experiência como sobrevivente de violência doméstica por parte de um ex-parceiro não identificado. Ela então descreveu um incidente específico que era notavelmente semelhante ao ocorrido na escada, admitindo que havia inventado a história para evitar suspeitas. Revisitando a entrevista, é angustiante pensar na dor que ela escondia por trás do sorriso. Número 16 – Corey Feldman O ex-ator Mirim Corey Feldman sempre afirmou que ele e o seu colega Corey Han sofreram assédios de importantes figuras de Hollywood no início das suas carreiras. Em 2013, Feldman voltou ao assunto durante uma entrevista ao programa The View, onde alertou os pais sobre os perigos potenciais de colocar os seus filhos no mundo do entretenimento. A coapresentadora Barbara Walters logo repreendeu Feldman por seus comentários, acusando-os de prejudicar a reputação da indústria. Embora a entrevista logo tenha desaparecido da consciência pública, ela ressurgiu em 2017 em meio ao movimento Me Too, que reacendeu a questão sobre a má conduta sexual generalizada em Hollywood. Walters foi duramente criticada pelo que parecia ser o seu desrespeito pelos riscos enfrentados pelos atores mirins na indústria. Número 15 – Vin Diesel Em dezembro de 2023, o astro de ação Vin Diesel foi processado por sua ex-assistente, Asta Jonathan, que o acusou de agressão sexual e retaliação. Jonathan alegou que Diesel a agrediu sexualmente durante as filmagens de Velozes e Furiosos 5 – Operação Rio, e depois a demitiu, alegando que ela não era mais útil. Essas acusações trouxeram atenção renovada para uma entrevista pouco conhecida que o ator havia dado em 2016. Diesel estava promovendo seu filme Triple X – O Retorno de Xander Cage, e conversou com a youtuber brasileira Carol Moreira. Durante a entrevista, ele rapidamente se apaixonou pela Carol, dando em cima dela sem parar e impedindo-a de fazer o seu trabalho. Mais tarde, Carol Moreira admitiu que ficou completamente incomodada com os avanços do ator, o que fica bastante óbvio só de assistir ao vídeo. Número 14 – Louis C.K. O comediante Louis C.K. foi um dos vários pesos pesados da indústria que foram acusados de conduta sexual imprópria no final de 2017. Cinco mulheres vieram a público alegando que ele se esposa a elas. C.K. mais tarde admitiu as acusações e emitiu um pedido de desculpas, dizendo que ele tinha usado seu poder de forma irresponsável. Essa revelação levou à análise minuciosa do material anterior de stand-up e entrevistas de C.K., alguns dos quais compartilhavam conexões preocupantes com as alegações da vida real. Em particular, isso trouxe uma perspectiva perturbadora para uma entrevista de 2012 que o comediante deu à Vanity Fair. Quando perguntado sobre qual traço ele mais lamenta sobre si mesmo, C.K. respondeu com uma referência perturbadora aos seus genitais. Número 13 – Gina Davis e Bill Murray Em 1990, Gina Davis e Bill Murray co-estrelaram a comédia policial Não Tenho Troco, que Murray também co-dirigiu. O filme chamou a atenção em 2022, quando Davis acusou Murray de agredi-la sexualmente durante a sua audição. Essas afirmações foram aparentemente confirmadas pelo ator não em 2022, mas quando os dois apareceram no The Arsenio Hall Show para promover o filme. Ao longo da entrevista, Murray acaricia repetidamente os braços de Davis e, a certa altura, até puxa a alça do vestido para baixo, para grande desconforto de Davis. Ele te tocou muito na audição? Sim. A atriz relembrou as alegações durante a entrevista, embora de uma maneira mais humorada. Mas, diante das acusações de 2022, não há como assistir ao vídeo sem se sentir assustado. Ela é realmente uma pessoa muito bonita e tem um monte do vestido. Número 12 – Jimmy Savile Ainda vivo, Jimmy Savile era uma personalidade da mídia inglesa amplamente querida, tendo apresentado o programa Top of the Pops da BBC durante anos. No entanto, foi somente após a sua morte que a sua verdadeira natureza veio à tona. Um documentário revelou que Savile era um predador sexual em série, com potencialmente centenas de vítimas. Savile conseguia se disfarçar por trás do seu personagem brincalhão, mas aparentemente deixava pistas sobre as suas ações condenáveis. Nessa aparição de 1999, no programa da BBC Have I Got News For You, Savile insinuou o seu comportamento predatório ao expressá-lo como uma piada. Embora algumas das acusações contra ele tenham surgido enquanto ele ainda estava vivo, Savile conseguiu desviá-las usando táticas semelhantes. Número 11, R. Kelly. Para ser justa, essa entrevista foi perturbadora mesmo quando ela foi feita. Em 2008, R. Kelly conversou com o repórter Touré, da BET. No início daquele ano, o cantor foi absolvido em um julgamento, centrado na posse de material altamente inapropriado. Touré perguntou sem rodeios a Kelly se ele se sentia atraído por menores. Em vez de uma resposta categoricamente negativa, Kelly pediu mais esclarecimentos, o que foi tão ruim quanto responder afirmativamente. Mesmo com uma resposta tão inadequada, a entrevista não teve consequências significativas na sua carreira. Levaria pouco mais de uma década, com o lançamento da série documental Surviving R. Kelly, de 2019, para que essa entrevista assumisse uma camada ainda mais preocupante. Número 10, David Letterman. O documentário de 2021, Framing Britney Spears, gerou discussões online sobre o tratamento dado pela mídia às celebridades femininas. Em meio a esse cenário, o ex-apresentador do Late Show, David Letterman, foi criticado por algumas das suas entrevistas anteriores. Provavelmente, a mais perturbadora ocorreu em 1998, quando ele entrevistou a atriz Jennifer Aniston, que estava promovendo o seu filme A Razão do Meu Afeto. Durante a conversa, Letterman, de repente, se aproximou de Aniston, visivelmente desconfortável, e chupou uma mecha do seu cabelo. Ele, então, entregou a ela um lenço de papel para limpar a saliva. O veterano apresentador também foi criticado por uma entrevista de 2013 com Lindsay Lohan, onde a emboscou com várias perguntas inadequadas, levando-a a chorar a certa altura. Número 9, Jussie Smollett. Em 29 de janeiro de 2019, o ator de Empire, Jussie Smollett, relatou que havia sido vítima de um suposto crime de ódio em Chicago. Smollett afirmou que dois homens o atacaram nas primeiras horas da manhã, enquanto gritavam insultos raciais e homofóbicos contra ele. Quando as autoridades iniciaram uma investigação sobre o alegado ataque, várias inconsistências na história de Smollett começaram a surgir. No dia 14 de fevereiro, o ator discutiu o incidente em entrevista a Robin Roberts, da ABC, expressando que estava puto com aqueles que duvidavam da sua história. No entanto, menos de uma semana depois, foi revelado que Smollett tinha, de fato, encenado o ataque, levando a sua acusação criminal por apresentar um relatório policial falso. Número 8, Mary-Kate e Ashley Olsen. Em 2004, as celebridades gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen ainda eram adolescentes quando apareceram no The Oprah Winfrey Show. Durante a entrevista, Oprah trouxe à tona relatos de que Mary-Kate estava lidando com um distúrbio alimentar. Ashley imediatamente veio em sua defesa, afirmando que elas não se importavam com o que era discutido nos tablões. No entanto, Oprah interrompeu Ashley com uma pergunta inadequada sobre o seu peso, deixando as duas irmãs visivelmente surpresas. Isso foi particularmente perturbador, dado o fato de que as gêmeas eram menores na época, e que Mary-Kate procuraria tratamento no final daquele ano para um distúrbio alimentar. Quando a entrevista ressurgiu em 2021, Oprah enfrentou intensas críticas por sua forma de lidar com a situação. Número 7, Ashton Kutcher. Em 2023, o casal de Hollywood Ashton Kutcher e Mila Kunis foi criticado depois de escrever cartas de apoio ao seu ex-coestrela Danny Masterson, que foi condenado por agressão sexual. Posteriormente, um dos acusadores de Masterson compartilhou um clipe de um episódio de 2003 do programa Punket, de Kutcher, onde ele fez um comentário aparentemente predatório sobre a atriz Hilary Duff. Essa observação, feita por Kutcher, que tinha 25 anos na época, levantou preocupações significativas sobre o seu comportamento. A reação contra o ator se intensificou ainda mais depois que outro clipe de uma entrevista de 2002, no The Rosie O'Donnell Show, ressurgiu. Nele, Kutcher admitiu alegremente ter participado de uma aposta com Masterson para beijar Kunis na tela sem o consentimento dela, mesmo ela ainda sendo menor de idade. Número 6, Ellen DeGeneres. Os apresentadores de talk show sempre encontram maneiras criativas de obter informações sobre a vida dos seus convidados famosos. Mas Ellen DeGeneres parecia ter ultrapassado os limites em uma entrevista de 2008 com Mariah Carey, que deixou a cantora extremamente desconfortável. Numa tentativa de confirmar rumores de gravidez, DeGeneres ofereceu champanhe a Carey e a pressionou para beber. Carey, que parecia um pouco desconfortável, inicialmente tentou se esquivar, mas acabou parecendo tomar um pequeno gole. DeGeneres interpretou isso como confirmação e começou a comemorar. No entanto, em 2020, Carey revelou que não estava pronta para compartilhar a notícia na época, devido a um aborto anterior. Tragicamente, ela perdeu a gravidez pouco depois da controversa entrevista. Número 5, Matt Lauer. O movimento Me Too levou à queda de vários grandes nomes da indústria, incluindo o apresentador de longa data do Today, Matt Lauer. Lauer foi demitido pela NBC em novembro de 2017, depois que surgiram alegações de comportamento sexual impróprio no local de trabalho. Após a sua demissão, uma peculiar entrevista de 2009 com a atriz Sandra Bullock ressurgiu. Bullock estava lá para promover o seu filme A Proposta, apenas para ser bombardeada com comentários sobre as suas cenas de nudez. Lauer demonstrou uma excitação perturbadora ao pensar em ver a atriz nua, acrescentando até que a imagem se tornou o seu protetor de tela. Muitos acharam isso perturbador, especialmente considerando as alegações de má conduta sexual contra ele. No final da entrevista, Lauer pede a Bullock para voltar em breve, mas ela imediatamente recusa o convite. Número 4, Ben Affleck. Na esteira do movimento Me Too, muitos começaram a reexaminar o comportamento passado de celebridades que antes era normalizado. Entra o ator e cineasta Ben Affleck. Em outubro daquele ano, a atriz Hilary Burton alegou que Affleck a apalpou durante uma aparição em 2003 no programa Total Request Live da MTV. Após essa alegação, o ator emitiu um comunicado pedindo desculpas por seu comportamento inadequado. Pouco depois, ressurgiu outro vídeo de uma entrevista de 2004 com a jornalista canadense Anne-Marie Lozick. Nele, Affleck abraça Lozick com força e faz comentários sugestivos sobre o seu corpo. A primeira vista parece altamente inapropriado e levanta questões sobre o comportamento de Affleck em relação às mulheres. Segundo Lozick, porém, tudo foi um ato intencional das câmeras, para aumentar a audiência. Número 3, Britney Spears. Em 2003, logo após a sua separação de Justin Timberlake, Britney Spears conversou com a veterana apresentadora de TV Diane Sawyer. Durante a entrevista, Sawyer fez a Spears uma série de perguntas que seriam desconfortáveis para qualquer um responder, ainda mais para uma jovem de 21 anos. Entre outros tópicos, ela interrogou sobre o rompimento com Timberlake e também aparentemente defendeu uma declaração da então primeira-dama de Maryland, que disse que atiraria em Spears se tivesse oportunidade. Não é preciso dizer que agora, em fama entrevista, aparecia mais um interrogatório. A certa altura, a cantora até começou a chorar. O vídeo desencadeou uma onda de críticas direcionadas a Sawyer, depois de ser amplamente apresentado no documentário de 2021, Framing Britney Spears. Número 2, Danny Masterson. Quem diria que os apresentadores de talk shows noturnos poderiam prever o futuro? Como mencionado anteriormente, o ator de Hollywood, Danny Masterson, ganhou as manchetes em 2023 depois de ser condenado por agredir sexualmente duas mulheres no início dos anos 2000. Ele recebeu uma pena de prisão de 30 anos, a prisão perpétua, por esses crimes. A sentença de Masterson levou à descoberta de um vídeo antigo da sua aparição em 2004 no Late Night with Conan O'Brien. Quando questionado sobre a falta de sotaque de Long Island, a resposta do ator foi uma piada incômoda com um tom vulgar. Talvez, sarcasticamente, O'Brien brincou dizendo que o dia de acerto de contas de Masterson logo chegaria. Pode ter levado quase duas décadas, mas essa afirmação acabou se tornando realidade. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1 – Bill Cosby O ator e comediante desonrado, Bill Cosby, enfrentou dezenas de acusações de agressão sexual ao longo da sua carreira. Muitas das suas acusadoras afirmam que Cosby as drogou antes de cometer os atos desprezíveis. Essas alegações podem não surpreender, considerando que, em uma entrevista de 1991 no programa Larry King Life, da CNN, Cosby aparentemente insinuou ter colocado drogas nas bebidas das pessoas. Falando com o King, o comediante fez uma piada sobre Spanish Fly, uma droga usada como afrodesia. Cosby falou sobre colocar uma pílula na bebida de uma mulher como um meio de ter o que queria com ela. Até mesmo King entrou no assunto, concluindo a piada obscena de Cosby com Ela é sua. Diríamos que é um vídeo perturbador, mas até isso parece ser uma descrição leve. E aí, que outra entrevista com celebridade você acha que precisa de uma reavaliação? Me conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Otmodo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.